A Aruba tem um gateway para a cocaína na Europa. Sobre aqui, outro grão-stof, no momento, não há que a Aruba tem para oferecer. E aqui também, nosso mercado está assim, chiquito, que realmente é interessante para uma companhia do Brasil, que tem 200 milhões de renda, nós temos 100 mil renda aqui, que também é mercado de nossa, assim, limitar, para vir oferecer algo assim aqui. E no momento, não há que nós não podemos competir mais com o Panamá. O Panamá invertir mais roupa e placa, e no business plan, para o que não está realizado em 2014, 2015, está assim a avançar, acaba, que realmente a nossa perda de competência acaba. Que também não tem sentido para pensar nem em direção, que se a nossa perda de competência, que nós temos que diversificar a nossa economia em outro sentido, e nos apresentar um plano, em verdade, para diversificar a nossa economia via uma outra direção, que mesmo aqui está simplesmente, que está jogando um show, está, que não vai dar resultado, está para limpar a imagem de Aruba na nível internacional. Assim está. Pensei, em tanto, conferência, desde que era a Green Conference, está simplesmente para limpar a imagem de gabinete EIMAN a nível internacional, para tapar o que o State Department está atrecendo.